Você está passando pela rua tranquilamente quando de repente, opa, deu de cara com uma mochila deixada ali na calçada. Será que alguém esqueceu essa mochila? Será que ela foi deixada de forma proposital? Será que pode ter um explosivo ali dentro? A primeira atitude é se afastar daquela mochila suspeita. Na sequência, você vai ligar no 190. Uma equipe policial vai ser deslocada até o endereço indicado. Os policiais vão analisar aquela mochila, ver se de fato existe algum risco. Caso a resposta seja positiva, os policiais vão acionar o esquadrão de bombas do BOP. É claro que tudo isso é uma simulação. E o explosivista do dia é o subtenente, que é luz. A gente observa que ele já está todo paramentado aqui, então, para essa ação. Subtenente, que traje que é esse? Aqui nós temos um traje antifragmentação que é utilizado para a proteção do operador policial militar, o explosivista, para ele conseguir fazer o acesso, o ataque ao explosivo. Protege do fogo, do calor. A gente vê que é um material bem reforçado. Sim, esse tecido chama Nonex. Ele é a mesma roupa parecida com o de bombeiro, resistente a fogo. Ele tem placas de ceramida para proteção também, de fragmentação. E vai, de certa maneira, manter a integridade do policial no atendimento dessa ocorrência de explosivo. Pesado e, imagino eu, quente. Pesado e quente. Ela tem um sistema de refrigeração e ela, na configuração completa, ela chega a 49 quilos. Explica para a gente, o senhor vai se aproximar, então, com esse traje especial e vai fazer o que lá? O policial, ele tem que chegar próximo do artefato. Quando dá necessidade de tirar o raio-x, ele tem que chegar próximo para posicionar o equipamento, faz o raio-x, faz a medida da ocorrência, vê a qualificação ali do que a gente vai ter naquele momento e depois toma as decisões de qual será o melhor plano de ação posterior. O explosivista se aproxima do objeto suspeito e posiciona o raio-x. O equipamento emite ondas via Bluetooth e as imagens chegam a esse notebook. A presença de um artefato explosivo é confirmada. Agora, entra em cena um robô, equipado com câmeras e garras robóticas. O momento do manejo do artefato é um momento crítico. O robô, ele é utilizado para atacar o artefato, para ir até o artefato, fazer esse manuseio, fazer esse movimento, sem que o policial militar se exponha ao risco do artefato, naquele primeiro manejo, naquele primeiro movimento, que é muito crítico, perigoso. E aí o robô consegue fazer a remoção desse artefato para um lugar seguro e, dessa forma, o policial já pode fazer um plano de ação um pouco mais eficaz e evitar a exposição ao artefato explosivo. Ó, eu me aproximei porque é um artefato simulacro, é de mentirinha. E quer saber o que mais? Essa mochila aqui é minha. A gente vai explodir agora esse artefato, mas eu não vou deixar explodir minha mochila junto não, viu, subtenente? Eu vou pegar minha mochila. Ok, Divino. Se está autorizado, vou liberar aí para você. Vamos explodir só o artefato que está aqui dentro, ó. Bora mandar para os ares. Porque, Luz, a gente mostrou já ali, né, o robô pegando ali o artefato explosivo e agora vai ser feita a detonação controlada. Explica para a gente como que foi preparado esse cenário para essa detonação. Justamente, a gente faz a remoção para um lugar seguro, faz a preparação do ambiente, no caso ali a gente faz uma preparação no terreno para receber uma contracarga que vai fazer o acionamento, a destruição, o desmantelamento do artefato que foi encontrado. De forma cirúrgica, uma carga mínima, só mesmo para fazer a destruição, o desmantelamento do artefato que nós encontramos. De janeiro até a data presente, teve 60 ocorrências. Então, as 60 ocorrências se dividem em duas. Ocorrências de contra-bombas e ocorrência de ações de bombas. As ocorrências de ações de bombas são aquelas ocorrências preventivas. São feitas varreduras em partilha de futebol, são feitas varreduras na presença de autoridade, né, e também são feitas as varreduras em grandes eventos. E a ação contra-bomba em si são ações propriamente ditas do explosivista fazendo o ataque para fazer a remoção desse artefato explosivo a um local seguro e fazer a destruição do mesmo. O caso mais recente foi na última quinta-feira, na zona rural de Trindade. O esquadrão de bombas do BOP deu apoio a uma ocorrência da Rotam, um confronto com uma facção criminosa que terminou com três suspeitos mortos e a apreensão de sete armas de fogo e cinco artefatos explosivos. Os explosivos foram removidos e detonados. O esquadrão de bombas do PMGO foi criado em 2008, né, hoje é composto por oito componentes explosivistas. A missão primordial do esquadrão de bombas é o combate ao terrorismo, trazendo toda uma tranquilidade ao povo goiano, proteção com a proteção total, usando todos os seus equipamentos, né. Obrigado. Obrigado.